Vamos de informação agora do setor da educação. Nesta semana, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul inaugurou três novas salas que servirão de clínicas para atender a comunidade de Três Lagoas. Os laboratórios estimulam o ensino, a pesquisa e a extensão, além de prestar atendimento para a população. O campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul inaugurou um laboratório de práticas simuladas em saúde, uma academia espaço e saúde e uma brinquedotec. São espaços modernos que servirão como ponto de pesquisa de extensão e ensino. As três novas salas foram inauguradas nesta semana e serão comandadas por acadêmicos que têm o objetivo de oferecer diversos serviços para a comunidade de Três Lagoas, como explica a diretora da UFMS, Larissa da Silva Barcelos. O nosso objetivo é retornar para a sociedade aquilo que ela nos dá. Então, nós somos uma instituição pública, gratuita, de qualidade inclusiva, e a ideia é que a gente consiga expandir o nosso atendimento, inclusive, à população três-lagoense. Não só de Três Lagoas, mas também da região. Então, hoje nós temos aí o projeto da Universidade da Melhor Idade, junto com a UNAP, de Campo Grande, que faz o atendimento e a inclusão desses idosos no ambiente universitário. Nós temos o EMAG, que é o nosso escritório modelo de assistência judiciária, que faz o atendimento à população hipossuficiente em relação a alguns processos específicos. Nós estamos na iminência da inauguração e de atendimento da nossa clínica escola integrada, onde nós vamos oferecer consultas médicas e de enfermagem à população, também lá na unidade 1, que fica em frente ao quartel. E a ideia é que a gente consiga agregar boas propostas e atenda a população de Três Lagoas, com o que nós temos de melhor aí na área da pesquisa, da extensão e do ensino. A brinquedoteca é um tipo de laboratório acadêmico que está sendo instalada em todas as bases da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O espaço, além de servir como local de desenvolvimento para os acadêmicos e licenciatura, também vai atender os filhos de servidores da instituição de ensino. Outro espaço que chama a atenção é o Laboratório de Práticas Simuladas em Saúde, que vai atender os acadêmicos da área de saúde. Os manequins simulam o atendimento em seres humanos. Um deles simula uma mulher gestante preste a dar luz, inclusive com efeitos sonoros. Um espaço que dispõe de equipamentos modernos e tecnológicos, que auxiliam no aprendizado dos acadêmicos, trazendo mais segurança aos estudantes. Como pontua a diretora da UFMS. É o nosso Laboratório de Simulação Realística. Então, eu sou da área da saúde, eu sou enfermeira de formação. E nós fizemos uma parceria bem bacana e interessante com a reitoria no ano passado, que instalou esses laboratórios de simulação em todas as unidades da UFMS que possuem cursos da área da saúde. Então, nós recebemos manequins de alta fidelidade, que nós chamamos, que simulam as práticas que nós veríamos lá no hospital e são capazes de simular práticas e casos clínicos que a gente talvez não veria, passando os alunos de medicina seis anos, os da enfermagem cinco anos de formação. Então, a ideia é que a gente consiga abrir esse espaço e oferecer também formação continuada para os profissionais da área da saúde do município. O outro espaço inaugurado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul fica aqui no Campus 1, na Avenida Capitão Olinto Mancini. É a Academia Espaço e Saúde que atenderá dois públicos, dos idosos e os paraplégicos. O responsável pelo espaço e professor do curso de medicina, Adalberto Vieira Coraza, explica que a Academia oferece treinamento resistido por meio da musculação e ainda possui tecnologia para contribuir com a qualidade de vida das pessoas. A Academia tem essa parte assistencialista, a parte de extensão à comunidade treslagoense, tão bem como aqui é uma extensão do Laboratório de Movimento Tecnologia Médica, o qual nós vamos embargar algumas tecnologias, como eletroestimuladores, para hipertrofia muscular, como lasers e LEDs para aumentar o desempenho físico e ter uma função anabolizante também junto aos participantes. Então, essas tecnologias vão ser associadas para que nós possamos analisar se elas suplementam, se elas potencializam os efeitos do treinamento resistido aqui realizado na Academia. Então, vão ser parte de pesquisas também, que serão publicadas em periódicos internacionais também, esses estudos coletados aqui nessa Academia. De acordo com o professor do curso de medicina, Adalberto, a Academia servirá de pesquisa com indivíduos que possuem parapleugia, utilizando eletroestimulação e fotobiomodulação com laser. Os indivíduos que têm a condição de paraplegia, nós vamos analisar as condições cardiovasculares deles, estando aptos, eles vão começar tanto o treinamento em bicicleta com eletroestimulação em membro inferior, tão bem como outros grupos virão aqui para a Academia para fortalecer a parte superior, o tronco e membros superiores, para ter maior independência no seu dia a dia. Então, são esses dois grupos que vão participar, idosos e indivíduos paraplégicos, nós vamos estar matriculando aqui junto ao Espaço Saúde, a Academia de Musculação da UFMS. Obrigado.